Oi naturais, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cetavia do Barros e hoje eu vou fazer um creme com manteiga de karité e óleos. Eu já tenho falado desse creme faz um bom tempo, eu fiz a primeira vez, experimentei e gostei, por isso eu vim fazer outra vez para vocês. Eu já mencionei sobre esse creme em outros vídeos, porque eu uso muito ele para fazer humectação. Se você quer saber como o creme é feito, não saia do vídeo, deixe já o seu like e se não é inscrito no canal, inscreva-te já. Então, vamos ao vídeo. Na receita de hoje eu vou estar a usar um recipiente de vidro, como este vocês estão a ver aqui, uma espátula de madeira para fazer a mistura, eu vou estar a usar também uma varinha mágica, como esta que está aqui, mas vocês podem estar a usar a batedeira. Eu como não tenho, vou usar a varinha mágica. Os ingredientes são, manteiga de karité, eu estou a usar na refinada, mas isso vai, vai vocês, se vocês quiserem usar a refinada, não tem problema nenhum. Vou estar a usar óleo de rícino, óleo de aloe vera, óleo de amêndoa, óleo de jojoba, óleo de argã, óleo de linhaça, azeite extra virgem, óleo de coco e óleo de vitamina E. Então, para começar, eu vou estar a derreter 4 colheres de manteiga de karité. Então, para eu derreter essas 4 colheres de manteiga de karité, eu optei por derretê-la em banho-maria. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar a pôr no micro-ondas para derreter ela mais rápido. Eu prefiro pôr todos os óleos já aqui dentro, por enquanto que a manteiga de karité vai derretendo, porque assim eles já vão incorporando. Eu vou usar 4 colheres de óleo de coco. Eu vou usar 2 colheres de óleo de rícino. Eu vou usar 2 colheres de aloe vera. Eu vou usar 2 colheres de amêndoa. Eu vou usar também 2 colheres de jojoba. Eu vou usar 2 colheres de óleo de argã. Eu vou usar 2 colheres de óleo de argã. Linhaça. Vou usar 2 colheres de azeite extra virgem. E por fim, e não menos importante, eu vou usar 1 colher de vitamina E. Eu vou misturar um bocadinho. E por enquanto isso eu vou deixar a manteiga derreter completamente aqui em banho-maria. Eu vou deixar ela aqui a derreter em banho-maria, até a manteiga de karité ficar totalmente líquida. Como vocês podem ver, ela já derreteu um pouco, mas ainda tem muita parte sólida. Então eu vou deixar ela aqui a derreter com o vapor. E depois eu volto para mostrar os passos seguintes a partir daqui. Então, depois da primeira parte concluída, ela vai ficar assim. O passo seguinte é usar esta mistura brasileira durante 30 minutos. Então daqui a 30 minutos eu volto para mostrar como é que ela fica. E fazer o último passo antes dela estar pronta a usar. Depois de 30 minutos na geladeira ou no congelador, como vocês preferirem, ele vai ficar assim. Ele não está totalmente sólido, mas é neste ponto que nós vamos bater com varinha mágica ou vamos bater com uma batedeira para deixar ela bem macia, bem lisinha. Quando nós precisarmos de aplicar no cabelo ou no corpo também, podem aplicar isto no corpo, ela não ficar dura, não ficar com um aspecto de manteiga de karité pura. Então eu vou bater isto aqui com a varinha mágica e daqui a pouco volto para vos mostrar como é que fica. Como vocês podem notar aqui, ela está com alguns pedaços. Então eu vou bater para esta massa ficar bem lisinha e sair estes pedaços todos. O resultado final é este. Ela está cremosa deste jeito. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou deste creme aqui, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e também inscreva-se no canal se não és inscrito. O benefício de cada produto que foi utilizado aqui para fazer este creme, eu vou deixar nas minhas redes sociais. Nos vemos num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, porque eu amei fazer este vídeo para vocês. Então, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.